Vamos falar de beleza, gente. Na Clínica Personal Estética, você encontra o que há de melhor em tratamentos de alta tecnologia, além de procedimentos exclusivos e diferenciados. Olha só, lá você faz depilação a laser, trata gordura localizada, flacidez de pele, celulite, estrias e muito mais. Olha a doutora Cintia aí, olha. E nesse mês, o procedimento queridinho do momento que ela falou a criolipólise, que ela contou pra gente, tá com valor muito especial, gente. Uma sessão de criolipólise, mais quatro modeladoras, mais quatro sessões de radiofrequência, olha só por quanto. Por apenas R$ 450,00 à vista. Ou você pode parcelar em seis vezes de R$ 92,00 nos cartões. Lembrando que a clínica abre de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às nove da noite, e aos sábados, das oito da manhã às oito da noite. Olha aí, não tem desculpa, né? A clínica personal estética está na rua Santos Dumont, número 248, uma quadra antes da Santa Casa. Agende sua avaliação pelo telefone 3037-0557 ou pelo WhatsApp 9887-0518. Ah, e tá com aquelas gordurinhas sobrando? Dá tempo ainda aí de viajar para o verão, mas informa. E aí Obrigado.